Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Motivos de eu não gostar de filmar aqui dentro do meu quarto pra vocês. Olha essa escuridão, parece que é meia-noite, né? E eu tô no quarto. Eu tô escuridão, olha só, me reflete aqui, essa sou eu, reflete meu trenzinho aqui de filmagem. É isso, gente, por isso que eu não filmo nos quartos, entendeu? Porque não dá, não dá. Vou lá fora pra poder falar com vocês, tá? Vamos iniciar esse vídeo, tá? Que escuro aqui. E deixa eu abrir aqui a porta um pouco pra ver se entra um dia, o som, né? E agora é a tarde e também tem pio de chuva aqui nesse Casa Pá. Olha só, super nublado, mas um calor, um calor, vocês não estão entendendo. Bom, é a tarde, né? Agora é a tarde. E essa semana eu tô no rodízio da parte da tarde de pediatria. Olha, eu vou puxar essa porta, porque o barulho lá de fora me incomoda. Tá, vou abrir. Tá difícil. Aí, deixa assim. Bom, tudo pra fazer um conteúdo legal pra vocês, gente. Essa é a minha vida, eu vivo tentando ângulos e iluminações, mas não rola. A casa é toda escura, olha só eu aqui de novo. Enfim, vamos lá, deixa eu falar com vocês. Tô indo pro hospital, tô indo até um pouquinho atrasada, porque minha cabeça tava doendo, gente. Mas um tanto. Não tava com enxaqueca, tava aquela dor chata, que deixa meio prostradinho, assim, sabe? Mas eu amo pediatria. Eu tô um pouquinho melhor, eu coloquei o óleo na doterra, que eu uso o metaterita. Depois eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês. E me salva, assim. É um ponto chave de quando eu tô com dor de cabeça ou enxaqueca. Ele me relaxa, me acalma, me faz dar uma desacelerada, entendeu? Bom, então eu tô pronta pra ir pro hospital. Olha só. Tchau, pinha aqui, uniforme da faculdade, né? Preta. E vamos pro hospital, gente. Vai ter uma cesárea e dois partos normal. E eu acho que vai ser muito legal, porque hoje é o dia da minha colega receber. E ontem foi meu primeiro dia que eu recebi um neném. Que eu peguei ele, tipo, da barriga da mãe. E dei as vacinas e tudo. Medi tudo, tudo. Pesei tudo, tudo, tudo. Foi eu que fiz. E tem foto lá no meu Instagram, tá? Então vamos lá pra vocês poderem curtir. E agora a minha amiga que vai receber os nenéns. E ainda tô feliz de eu conseguir, né, produzir um pouquinho mais de conteúdo pra vocês. Mas vamos lá, que vai ser um dia muito, muito, muito especial. Resolvi filmar, porque eu queria mostrar pra vocês. Esse que eu tô aqui agora é da Via Aroma. Tá vendo? Mas eu uso muito o olhinho da Via Aroma e da Doterra também, tá? Esse é o malo essencial, ó. E na de menta e piperita. Esse é pra enxaqueca, tá? Então pode ser ou da Via Aroma ou da Doterra. Gente, tô indo pro hospital só pensando no seguinte. Quando eu voltar, vai dar uma chuva. Quando a gente espera o cesáreo e os partos. Vem da Doterra, faz o quê? Como que você solta a aba assim, hein, Dio? Véia, elas seguem aqui na função. Tô chegando em casa já, gente, de novo. E tô morrendo de fome. Vocês viram que eu fui parar no centro cirúrgico? A gente tá em recebimento em pediatria, né? Então quando tem parto, a gente recebe a criança da vacinação, mede, pé, tudo certinho. Então por isso que todo dia a gente vai pro centro cirúrgico. Ai, mas vou chegar em casa agora, comer. Eu tinha que treinar, né? Mas vou comer e vou ver se eu consigo fazer mais alguma coisa da minha tese, né? Se tiver, pode adiantar alguma coisa. Bom, comi a banana, mas não foi o suficiente. Minha fome de leão tá mais do que eu consiga. Então tá aqui um pãozinho com ovo e queixo. Serizinha, só pra comer o pão. E já começar o TCC de volta, né? Porque tá difícil, gente, pra mim. Juro, tá fácil não essa vida, viu? Eu quero terminar isso quanto? Essa semana eu ainda preciso terminar tudo isso aqui do TCC. Porque eu preciso voltar a estudar pro Revalita. Então vamos lá, né? Tchau, tchau, tchau. Gente, eu tava aqui há uns 30 minutos já falando igual uma tagarela. E do nada, do nada, meu sonor decidiu parar de gravar e não salvou o vídeo que eu tava falando. Que isso? Será que é porque eu falei demais e o sonor falou? Não, minha filha, para de parar um pouco, entendeu? Porque tá demais. Não entendi, gente. Não entendi isso. Enfim, gente. Voltando ao que eu estava dizendo pra vocês. Eu tava aqui praticando atividade física, entendeu? Sim. Tô no meu quarto e tô praticando atividade física, entendeu? Num tapetinho. E, Duda, como que você tá no seu quarto praticando atividade física? É o seguinte, eu sigo um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Lá no Instagram eu já falei várias vezes sobre esse canal. Tem dia que eu faço treino de 15 minutos. Tem dia que eu faço treino de 10 minutos, de 20, até de 30 minutos. 40 minutos tem. Mas eu sempre faço os de menos, né? Os de menos minutos. E dá pra suar, viu, galera? Que agora o meu quarto já colou o suor aqui, né? Por causa do ar-condicionado que tá ligado. Mas eu tava suando. Quando eu falei com vocês pela primeira vez, né? Que eu gravei o vídeo aqui, 3 minutos falando. Eu tava esbafurida. Tava tipo... Que ela tinha recém acabado de fazer o treino. E aí agora eu vim aqui e tentei apagar algumas coisas do meu celular. E aí deu tempo de respirar, entendeu? Mas vamos lá. Sim, eu faço treino de 15 minutinhos por dia. Aqui dentro do meu quarto mesmo. No link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem acompanhar. Só não vou falar o nome do canal. Porque eu tenho medo de falar errado o nome dela, entendeu? Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. E eu só falo atividade física porque eu sei que vai me ajudar nos estudos, tá? Eu já falei isso pra vocês. Acho que no vídeo passado eu falei. E eu volto a repetir. Só faço exercício físico porque me ajuda nos estudos. Agora eu não tava nessa vibe. Não gosto de academia, tá? Não gosto de esporte. Jogar tênis, vôlei, porque eu sou boa. Não, não sou boa. Sou péssima, inclusive. Mas eu gosto. Se for pra eu escolher uma atividade física, é esporte. Eu tenho muita, muita, muita vontade de fazer crossfit. Espero quando acabar o internato eu poder fazer. Ter essa oportunidade, né? Essa oportunidade. De poder fazer, mas tenho muita vontade. Eu gosto, sim, de me cuidar, tá? Eu gosto, sim, de... Ah, Duda, você não pensa na estética, no corpo e tal. Penso, sim. Quero, tá? Almejo isso um dia. Mas hoje é pela minha saúde mental, tá? Mental. Física também. Por conta dos estudos, então, tipo assim, dor nas costas, cansaço, essa exaustão mesmo do dia a dia, ficar muito em pé lá no hospital, eu preciso de um preparo físico, tá? Minha terapeuta, por exemplo, sempre fala, Duda, tá praticando exercício físico? E eu fico... Então, ela pede pra eu fazer atividade física, tá? É recomendação da terapeuta. Inclusive, eu amo ela, linda, maravilhosa. Se você quiser, recomendação de terapeuta online. Eu faço minhas sessões online também, porque eu tô aqui em Casa Par, né? Presencial pro pessoal que é de Ponto Porã e online pro pessoal que é do Brasil inteiro. Inclusive, fora do Brasil, tá? Porque ela tem paciente que é fora do Brasil. Me chama no direct, me manda mensagem aqui, coloca aqui nos comentários, aqui embaixo, Duda, a psicóloga, eu preciso. Que eu vou te passar o contato dela, tá bom? E é isso. Senão eu vou ficar falando aqui um monte. Ah, outra coisa. Vou comer uma mexerica agora e vou tomar banho depois já pra dormir, tá? É... Porque eu tô cheia do pãozinho que a gente comeu. Que a gente comeu. Do pãozinho que eu comi e vocês ficaram vendo, entendeu? Quando eu cheguei do hospital. E não tô com tanta fome. Tô com uma coisinha aqui, ó. Uma fominha aqui, entendeu? Mas também não é tanta, assim. Pra eu poder, tipo, sentar e comer um cuscuz. Que é geralmente minha agenda de todo dia. Então eu vou comer uma mexerica e depois tomar banho. Porque senão eu fico com cheio de mexerica também, né? E é isso. Gente, e quando você vem a lavar roupa na casa da tua amiga, e olha o que tem que esperando. Gente, amizade sincera isso daqui, entendeu? Até melhor não. Tô em casa. Ai, gente. Gente, eu amo tanto a minha casa. Tanto, 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 tanto. Que vocês nem acreditam. É lógico que eu não cheguei agora, né? Agora já é de tarde. Eu aproveitei amanhã com meu marido, né? Graças a Deus. Ele não tinha aula de manhã. Agora, tarde, ele teve aula. Tá tendo aula, né? Porque ele nem tá aqui ainda, tadinho. Então a gente aproveitou. Amanhã a gente dormiu. A gente dormiu porque eu tava quebrada do ônibus. Tipo assim, eu durmo no ônibus, sabe? Mas não é aquele sono, tipo, profundo, sabe? Gostoso. Dói muito o corpo. Então de manhã a gente relaxou, entendeu? Acabou que a gente nem comeu, né? Eu não sei o direito. Já que ele até comeu uma comidinha que tinha aqui, que ele tinha pedido ontem. Tinha sobrado. E ele comeu. Eu falei, amor, come. Você vai e ele ia pro asilo fazer uma ação de gerontologia. Falei, come. Você precisa comer. E deixa que eu me vir aqui. Eu comi um pãozinho. E é isso. E sim, a gente tá com uma geladeira no meio da nossa sala. O que aconteceu, gente? Quando eu vim da última vez, duas semanas e meia atrás, a nossa geladeira queimou. E aí, essa geladeira que tá aqui é a geladeira da minha mãe. Não tá no lugar onde fica a geladeira. Ela cozinha, né? Por quê? Porque não cabe. O móvel planejado que a gente tem em cima, não cabe a geladeira, entendeu? Então, ela deve ficar aqui na sala, no meio da sala, ó. Ali é o canto de estudo. O café tá tampando o cantinho do café, inclusive. Mas é o que temos, entendeu? Pelo menos a gente tem geladeira, gente. É isso que importa, entende? E agora, é umas duas e meia, duas e quarenta do horário do Paraguai. Ou seja, uma e quarenta mais ou menos, né? E eu vou estudar. Olha lá, tá pronto já mesmo. Eu vou estudar ali, não vou estudar ali. Porque eu só liguei aquela luz pra poder, né, ficar uma coisinha gostosinha aqui pra vocês. Mas eu vou estudar aqui com a luz desse dia aqui maravilhoso que eu quero ficar. Enquanto a minha amiga vai na sobrancelha e fala, Nisso, eu tenho que fazer a minha, gente, que tá assim, um caos. E a gente vai fazer o quê? Café da tarde das amigas, né? Porque eu amo ela. Ela me ama, entendeu? E é uma amizade, assim, maravilhosa. E a gente vai fazer o dia das meninas, entendeu? É isso. Então, vamos lá estudar. Porque eu não estudei hoje de manhã e eu preciso cumprir meu cronograma. Senão eu vou acumular muito conteúdo. Então, esse tempinho que eu tenho aqui pequeno, eu vou ver, sentar e fazer o que eu tenho pra fazer dos estudos. Revalidando, né, gente? Então, vamos lá. Antes que eu fique aqui falando com vocês até, sei lá, que horas. E não dê tempo de eu poder estudar o que eu preciso estudar. Então, é isso. E aí Bom dia, gente. Outro dia, começando por aqui, porque ontem eu fui na minha amiga tomar café. Foi eu e o Jean-Carnes. Vamos lá, todo mundo se encontrar pra tomar café. Depois que a minha mãe sumiu daqui, entendeu? Foi com Deus o negócio que tava filmando. Eu esqueci. A gente chegou em casa, começou a estudar pra prova que o Jean-Carnes vai ter hoje. E agora eu tô tomando café da manhã, gente. Olha só, o maridão aqui, ó. Fiz café da manhã. Me deixando mal acostumada. Inclusive, essa aqui é a prensa, o quê? Francesa? A prensa francesa. Francesa, ele ainda nem coou o café. Ele vai coar agora aqui pra gente poder ver. Chique, gente, esse negócio. Eu falo que... Quem? Meu marido trabalha com café, né? Então, eu falo que minha casa é quase uma cafeteria. Porque tem um monte de coisa assim de café. E legal, entendeu? Legal. Vai, amor. Agora ele vai coar o café, ó. Na mesa aqui, na hora, entendeu? Tá vendo que tá diferente? E foi, né? É simples, bem rapidinho. É bem rapidinho, tá? Que chique! E o bichinho já tá ali, ó, estudando uma prova de ação. E eu vou sentar também, né, gente? Porque essa é a vida. Mas eu vou tomar café da manhã primeiro. E o bichinho já tá ali, ó, estudando uma prova de ação. E o bichinho já tá ali, ó, estudando uma prova de ação. E o bichinho já tá ali, ó. E o bichinho já tá ali, ó. E o bichinho já tá ali. E o bichinho já tá ali. E a mão que eu tô fazendo, ó. Gente do céu, tô aqui bem pensando. Será que esse vlog tá muito confuso pra vocês? Gente, seguinte, eu tô em casa, né? Tô na minha casa aqui em Ponta Porã. E eu tô vivendo a vida. Eu tô estudando também, mas eu tô assim, 90% do tempo com a minha família, entendeu? Então, os vlogs tá assim, o que acontece, entendeu? Mas eu esqueço de filmar as coisas, entende? Às vezes eu tô na casa da minha mãe, como que eu vou filmar a casa dela? Ainda não tem intimidades, entendeu? Pra sair filmando a casa da bichinha. Mas aqui em casa eu filmo tudo pra vocês, né? Eu tô mais aproveitando mesmo do que com essa coisa de tô filmando tudo, tá? E aí, hoje é o terceiro dia de vlog, né, gente? Acho que é tipo isso. E eu tô aqui em casa, já fiz meu devolucional, agora é 9h55 no horário do Brasil e 10h55 no horário do Paraguai, né? O Paraguai tá o horário de verão e o Brasil acabou o horário de verão, né? Antes era igual e agora já não é. Então fica um período aí diferente. Já fiz meu devolucional, tava aqui estudando um pouco, vou continuar estudando mais um pouco. O maridão foi resolver umas coisas que ele foi numa médica ontem super legal. Eu queria até que ele falasse mais dessa médica aqui pra vocês. É tipo medicina integrada, sabe? E aí trabalha, tipo, o corpo dele, a alimentação, mente, hormônio. Ele vai fazer uma desintoxicação agora pra tirar verme, parásitos. Tudo que tá de ruim mesmo no organismo dele pra daí fazer uma suplementação legal e trabalhar no que ele precisa de verdade. Então, tipo, muito, muito, muito legal mesmo. Cara que... Tomara que essa experiência pra ele seja boa e que um dia eu possa fazer também. Mas é assim, é bem puxadinho o valor, sabe? Mas compensa muito, tá? Ela tem até um agregado com uma nutricionista. Então acaba que... Nela você faz tudo, sabe assim? Nela você faz tudo. Cuida de você como um todo. E a gente tá bem animado, sabe? Pra essa experiência que ele vai viver. E agora, gente, já fiz meu devolucional. Tô aqui, vou fazer umas questões que eu tenho pra fazer da... 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 Eu tô aqui... Tô... Tô longe do internato. Mas os estudos não param não, tá? Os estudos continuam. E eu tô tentando priorizar. A primeira coisa que eu faço depois do meu devolucional é estudar. Então... E aí depois eu faço o resto que tem pra fazer, né? Essa tarde vai ser bem agitada. Acho que eu nem vou conseguir gravar nada pra vocês. Mas... Minha mãe tá de mudança. E aí eu vou ter que ajudar ela nessa mudança. Então vai ser... Vai ser ruim gravar, sabe? Mas é isso, gente. Bom, gente. Esse vídeo já era pra ter saído aqui no canal, tá? E ele ainda não saiu porque ele não tinha um fim. Eu esqueci de me despedir de vocês aqui desse vídeo. E eu não quis postar sem me despedir de vocês. E eu não tinha, assim... Como eu tô aprendendo a lidar com uma editora ainda, no computador e tal... Eu não consegui criar um final, né? Pra poder me despedir de vocês. Sei lá, com imagens ou alguma coisa do tipo. Falei, cara, eu vou ter que gravar mesmo me despedindo deles. Então acabou que eu não consegui postar a tempo o vídeo. Vou ter que postar, tipo, na próxima semana. E... Me despedir de vocês. Vinha que sobra isso. Mas acabou que eu tive que deixar o canal sem vídeo. Porque eu não consegui me despedir de vocês. Vocês terem a noção do tanto que eu... Que eu zelo por ter esse... Esse contato, assim, com vocês. E essa coisa com vocês, né? Vamos dizer assim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês estejam gostando de acompanhar aqui o canal. Eu amo muito vocês, gente. Vocês não têm ideia do quanto eu tô animada aqui com o canal. Vocês estão comentando nos vídeos. Vocês estão curtindo os vídeos. Tem gente nova aparecendo por aqui. E meu coração anda muito grato a Deus. Porque eu sempre falo pra vocês que esse canal é o plano de Deus na minha vida. E que eu tô aqui pra mostrar meu dia a dia. E mostrar como Deus age no meu dia a dia. E eu espero que eu esteja refletindo isso pra vocês. Tá? E confie em Deus que todas as coisas cooperam pro nosso bem. Pro bem daquele que ama a Deus. É isso. Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau.